Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma super delícia para o seu lanche. É uma torta salgada, sem farinha de trigo e sem leite. E o melhor de tudo, né, é que eu vou usar aqui sardinha, só que você pode usar o recheio que você quiser. Você pode usar frango desfiado bem temperadinho, ou então linguiça calabresa picadinha, presunto picado, o que você quiser. O mais importante é fazer. Olha, a textura é maravilhosa e o sabor, então, gente, nem se fala. Você e todo mundo vão ficar apaixonados por essa receita. Agora vem aqui, que o principal é que o recheio a gente só mistura. E a sardinha que eu comprei, cada latinha, a gente vai abrir a sardinha assim, ó, e vai tirar a espinha. Se você for que nem eu, que também gosta da espinha, você pode deixar. E agora eu vou colocar numa vasilha. E aqui, gente, eu vou colocar três latinhas de sardinha, sem as espinhas, né, que você já viu. Aí é só dar uma amassadinha assim com o garfo, bem assim, rapidinho mesmo, não precisa assim se preocupar, não. Se for frango, carne seca, outro tipo de proteína, aí você usa desfiadinho. Mas pode usar até carne moída. E agora, gente, é só colocar gostosuras. Olha que simples. Uma latinha de milho em conserva, sem água. Uma xícara de ervilhas. Essa daqui, gente, eu comprei congelada. Aí eu deixei, né, sair o congelamento dela e medi aqui na xícara. Eu uso ela porque eu acho que fica mais gostosa e ela fica mais bonita também. Mas você pode usar de latinha. Uma xícara também de tomate picadinho, é só picar. Não precisa tirar a pele nem a semente. Um quarto de xícara de azeitonas picadinhas. Tô usando a verde, mas você pode usar até a preta. Um quarto de xícara de azeite de oliva. Um quarto de xícara, você sabe que é a mesma coisa que metade de meia xícara. Meia xícara de temperinho verde. Aqui eu tenho cebolinha e salsinha. Você pode usar o que você quiser. E uma xícara de cenoura ralada. Simples assim. Agora, gente, é só misturar. E aí, quer vir aqui comer um pedaço? Eu já misturei. Só que agora, gente, eu vou só dar aquela temperadinha de leve. Meia colherzinha de chá rasa de pimenta do reino e uma colherzinha de chá rasa de sal. Vou dar outra misturadinha. E você percebeu que essa gostosura você pode fazer assim, pura, pra você comer? Como salada, comer com macarrão, com o que você quiser. Eu agora vou reservar e vou fazer a massa, que é super fácil. E agora eu vou fazer uma massa sem farinha, sem leite. E a gente vai bater no liquidificador. Eu vou colocar aqui dois ovos. Aqui são ovos grandes. Meia xícara de água. Quem não quiser usar água, pode usar leite. Meia xícara de óleo. Se não quiser, pode ser manteiga ou margarina na mesma quantidade. Uma colherzinha de chá rasa de alho picadinho. E meia colherzinha de chá rasa de sal. Gente, olha, aqui eu tô batendo no liquidificador, principalmente porque o alho dá um toque especial na massa. Mas se você é uma pessoa que não vai usar alho na receita, você bate os ovos um minuto numa tigela. E a cada ingrediente que eu coloquei aqui, você também acrescenta e bate um minutinho. Aí não precisa usar o liquidificador. E agora eu vou bater cinco minutinhos. Eu já bati cinco minutinhos e agora eu vou colocar numa vasilha. E olha, eu vou te dar uma dica. Pra você aí que bate, que nem eu bati aqui, né? O alho junto na receita. Gente, olha, você terminou de bater. Você já passa água no liquidificador, tá? Não vai deixar ele sujo, porque depois pra você tirar o cheiro, né? Vai demorar muito mais. Então já, já, já vou lavar essa belezura. E agora aqui, gente, eu vou colocar uma xícara de farinha de arroz. E também meia xícara de amido de milho. Gente, essa mistura aqui desses dois, deixa a torta tão gostosa que você vai ficar impressionado. E pra finalizar, meia colher de sopa rasa de fermento em pó. Ó, agora é só misturar e eu vou bater por um minutinho. Prontinho, agora eu já vou colocar numa assadeira. E essa assadeira aqui, ela tem 21 centímetros por 31 e por 4 de altura. E a gente coloca toda a massa aqui dentro. E por cima, todo o recheio. E eu untei com óleo e também com amido de milho. E gente, olha, depois é só você levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus. E o meu aqui é elétrico e eu não liguei a resistência de baixo. No seu convencional, você também coloca 180. E você viu que interessante? Não precisa colocar massa por cima e não precisa colocar mais nada. Gente, fica uma delícia. E eu já vou levar pra assar. E agora, gente, é só esperar assar. Já ficou pronto e ficou aqui no forno por 50 minutinhos. Olha só, gente, que lindona. Ou até você colocar o palitinho e ele sai assim, limpo e seco, tá vendo? E agora já pode comer. Tá servido? E antes de eu te servir um pedação dessa torta, eu queria muito te pedir uma ajuda. Gente, eu tô precisando do seu voto. É uma atitude muito simples, mas que pra mim faz muita diferença. Eu tô no top 10 e preciso chegar no top 3. Gente, vota em mim. Eu vou deixar o link bem aqui na descrição do vídeo. E olha, eu tô concorrendo ao prêmio IBESTE 2024 na categoria de gastronomia e culinária. E muito obrigadão. E agora eu quero te perguntar. E aí, aceita? Tá servido? E você merece, sabe? Como é um pedaço dessa torta. Gente, presta atenção na maciez. Tá percebendo, né? Ela é muito deliciosa. E olha isso. Você tem que ver bem de pertinho pra acreditar em tanta maciez. E aí, aceita? Meu Deus! Você percebeu, né? Que ela é espetaculosa. E eu já tô pegando pra você. Porque, gente, uma torta dessa tem que ter e agora na sua casa. Aceita de novo? E claro, né? Que você merece mais um pedação. Eu já tô pegando pra você. Porque essa torta aqui, gente, é dos deuses. E aí? Vai fazer? Aceita o pedação? Gente, gente! Já faz a sua torta. Porque, olha, ela tem tudo que a gente gosta. Cheirosa. Super macia. E esse recheio, gente, tá espetacular. E essa massa é super, super saborosa. E merece um super beijo. Você é muito gostosona. Nossa! Essa daqui, você vai ter que fazer pra ontem. Coloca lá no topo da lista. Porque tá vendo, né? Até o pedaço aqui do meu prato. Já nem existe mais. Porque eu já comi tudinho de tão gostosona. Gente! Ela é muito boa! Maravilhosa! E agora, gente, pra agradar todo mundo, já faz essa belezura. Porque olha o tanto que a gente aqui já comeu. Porque essa torta, gente, é uma das melhores que eu já fiz aqui no canal. Então, né, faz aí, porque essa torta tá maravilhosa. E agora, gente, pra agradar todo mundo, já faz essa belezura. E agora, gente, pra agradar todo mundo, já faz essa belezura. E agora, gente, pra agradar todo mundo, já faz essa belezura.